O MG Record agora fala de obesidade. Segundo um relatório mundial, até 2030 no Brasil, de cada quatro crianças, uma será obesa. O problema pode afetar a saúde e até a autoestima. A solução exige dedicação dos pais e acompanhamento profissional. Em Coronel Fabriciano, crianças com sobrepeso participam de um programa para o controle da obesidade. Um estudo do Atlas Mundial da Obesidade revela que até 2030, mais de 22% das crianças entre 5 e 9 anos viverão com obesidade. O problema é sério e preocupa as autoridades em saúde. Em Coronel Fabriciano, um programa de controle da obesidade infantil foi criado para acompanhar a alimentação das crianças que estão em fase de crescimento. A identificação delas é feita nas escolas públicas e o monitoramento dentro e fora do ambiente escolar. Através desse programa, o programa Saúde na Escola, nós fizemos a pesagem desses alunos e identificamos o número de crianças. E essas crianças vão ser acompanhadas, estão sendo acompanhadas já nas unidades de saúde. Através desse programa, a gente solicitou exames laboratoriais, é um programa multidisciplinar, então as crianças são acompanhadas pelo médico, enfermeira, nutricionista, educador físico, psicólogo. Então, para que o trabalho seja feito e a gente consiga o melhor resultado possível. A intenção do programa é exatamente essa, para que aquilo que a gente trabalha seja levado para as famílias e que as famílias apoiem a criança. Porque a gente sabe que sem o apoio da família a gente não tem resultado, até porque são os pais que vão levar aqueles alimentos para casa. Então, se os pais não aderirem, a gente não tem um resultado com a criança, né? De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de Coronel Fabriciano, 13% das crianças com idade entre 5 e 10 anos estão acima do peso. O índice é bem abaixo da média nacional e classifica o município como índice moderado de obesidade entre as crianças. Para a nutricionista, apesar dos indicadores serem favoráveis, a mudança nos hábitos alimentares são urgentes diante da projeção da doença para os próximos anos. Em Fabriciano não temos um quadro alarmante, né? Temos um quadro moderado, né? Nós fizemos toda a avaliação dos alunos das escolas, através do programa Saúde na Escola. E vimos, né? Um quadro de sobrepeso e obesidade que está abaixo da média nacional, mas que não é porque está abaixo da média nacional que nós não precisamos nos preocupar. A gente quer que não tenha sobrepeso e obesidade, né? Ou tenha o mínimo possível. A merenda escolar passa por um rigoroso acompanhamento nutricional com alimentos ricos em proteínas, carboidratos e vegetais. Mas o desafio é fora de casa. Os pais ou responsáveis acabam tendo um papel importante na alimentação saudável dos filhos. Recentemente, a Vanusa descobriu que o filho de 9 anos estava acima do peso e com o colesterol alterado. Para ajudar o menino, a mãe conta que precisou fazer uma mudança dos hábitos alimentares de toda a família. Se fosse na escola, na escola já iria perceber isso. Aí a enfermeira resolveu já incluir ele de uma vez no programa e logo na semana seguinte ele já iniciou. Ele estava acima do peso? Ele estava acima do peso, isso. E como era a alimentação do Rafael antes e como é agora, depois que ele participa do programa? Olha, na verdade, principalmente pelo fato de eu trabalhar o dia todo, a gente acaba deixando um pouco descuidado, principalmente em relação à alimentação mesmo. Mas aí, com as instruções que a gente teve durante o programa, eu percebi que a alimentação dele estava consumindo muita fritura. A gente aprendeu até essa questão de que a criança aprende pelo exemplo, né? Então, a gente tem que preocupar com a nossa alimentação para incentivar ele a se alimentar bem. Porque se a gente não se alimenta bem, como que ele vai se alimentar bem?